Rapaziada, olha só que filha da putagem, vocês lembram que no último vídeo eu tava puto né, caçando onde ficavam as configurações do jogo. Tô gravando esse vídeo aqui em seguida do outro tá. Ah, eu tô aqui na boa meu irmão, e eu achei essa porra aqui desse botãozinho vermelho aqui ó, eu cliquei nele e olha pra onde ele me leva. Ah, que lindo, ah que lindo, vai tomando o cu jogola, porra, caralho mano, que desgraça velho. Agora a gente vai conhecer o jogo também né, o telefone do cara assim, tá merda velho, eu vou arrumar meu hold aqui mano, e já volto. Bom, eu arrumei aqui, acho que agora tá muito melhor né, acho que agora vai dar pra eu me jogar na boa mano, como é que eu corto essa porra mano, eu tô duvido pra tirar essa merdinha aqui do mapa. E aí, como é que eu tiro isso daqui, hein? Ok. Mas que saco que é esse esforço aí, mano. Mas é isso então, vão vir aqui então né mano, vão começar o vídeo aqui então, indo pra missão do Kenny né. Último episódio aí a gente tava começando essa série, agora, nossa mano, agora ficou... Hum, deixa eu só testar esse aqui. F. Mas tá zica, aqui tem uma porta aqui mano, é isso mesmo? Interessante. Então vambora então começar a missão né, vão parar de enrolação. E vambora então. Fazer um novo, outro vídeo. O outro vídeo eu nem editei, nem postei ainda tá rapaziada, tô gravando praticamente um seguido do outro tá. Bom, é porque eu gosto de fazer isso, início de sério, eu gosto de gravar os dois primeiros vídeos um seguido do outro. Um jogo que eu não fiz isso, acho que foi o Mental Ocean 4. Até porque o jogo é de terror e eu não gosto tanto de jogo de terror ali. É, o cara ficou doido de saber que a Link morreu. Eu acho que eu vou gravar um Mental Ocean 5 pro canal, tá rapaziada? Eu acho que eu vou trazer ele pro canal, tá? Desce do carro, filha da puta! Obrigado por me dar uma submetralhadora de presente, seu pau no cu! Desgraçado! Muito obrigado! Provavelmente esse é carro de gangue, né mano? Caralho, hein? Puta que pariu! Onde que eu fui iniciar? Ninguém! Onde que eu fui iniciar? Mano, é sério que eu voei? Meu irmão, eu passei na ponte e nem vi! Nem fui na ponte, foi no solto único, eu acho. A polícia se estourou tudo as pedras, mano. Mas vou embora, agora vai estar chegando de boa, rapaz. Chegando. Então vamos embora então, vamos pegar ele. Não, vou parar de passar por ali, vou pegar ele só por aqui, ó. Faz igual o atalho per... Vem! Vem! Calma aí, filho, tu não vai escapar não, filho. Falei que de mim tu não ia escapar, não falei? Bom, tiro com o meu aqui agora, né? Nós perdiçamos todas as nossas munições e as outras armas que a gente tinha acabado de pegar. Bom, mano, vamos pegar essa porra aqui de volta e vamos voltar lá pro Keryl. Vamos fazer a submissão dele. Olha só, esse carro, mano, parece que ele joga pro lado sozinho, ó. Fica vendo. Chegando. Viu o que que eu falei, mano? Esses caras é gangsters, esses safados. Por isso que eles tem essas armas aí, ó. É, a gente deve estar matando ele da nossa própria gang. Teu will, mano. Vambora. Olha a cara desses japonês, mano. Rapaziada, mano, acho que eu vou gravar o Mental Hospital 5, mano. Eu tava gravando ele, só que eu parei de gravar. Parei de gravar porque... Eu fiquei puto que o vídeo bugou. Fiquei puto que o vídeo bugou e eu apaguei o jogo. Eu tinha gravado o segundo episódio, tava postando o primeiro. E na moral, aquele jogo, mano, ele é mais terror do que o 4, tá? Dá mais medo que o 4. Só que é aquela coisa, aquele jogo eu já joguei um cadinho nele, eu já cheguei um cadinho mais longe. Ok, a gente tem que pegar esses carros tudo, então, antes das ondas. Tá de bom, mas como é que eu vou saber as horas aqui mesmo? Não sei nem como saber. Mas tá bom. Chegamos aqui, então, vamos pegar esse carro aí. Tá bom, até que a gente pegou um ritmo aqui pra ele andar bem rápido. Ok, eu vou perder o meu tempo todo só tentando abrir esses carros, rapaziada. Quer apostar, mano? Parar de ficar batendo esses carros, né? Se a gente tem que roubar eles e entregar eles. Ficar entregando o carro surrado é foda. Tá bom, já entregamos o primeiro. Ah, mano, é sério isso, velho? Porra! Ah, mano, foda-se! Vambora! Porra, que carro desgraçado, velho! Vamos ver onde é que tá esses outros comédia também. Puta que parou! Esse aqui tá lá embaixo, velho! Vocês viram onde é que esse comédia tá, né? Desgraçado, tá lá embaixo, mano! O último, sei que a gente pegou, tava pertinho. É, até que a gente chegou aqui bem rápido também. E, ó, mano, é um carrão bonito, tá? É, eu também carroço esses carros rápido, né, velho? Se ficar batendo o carro e perder dinheiro, a gente vai perder dinheiro pra caralho, tá? A gente tem até 11 horas pra pegar os 3 carros. Pegar, no mínimo. Pegar a frente, mano. Porra, mano. Pegar esse caralho aqui. E, vambora, então, pegar o último carro. Ah, não, vai se foder. É pra puta que pariu. Prefiro roubar um que é mais prático. Hum, tomando um. Prefiro roubar um que é mais prático. Você é doido, mano. Perde tempo pra caralho pra roubar essas porra. Você é doido, maluco. Mas tá bom. Rapidinho, né, chega lá. Os carros jogam muito pro lado, só assim. Carro de maluco, essa porra, né? É, vambora aqui. O carro tá aqui. Nossa senhora. Puta que pariu. O que que eu vou arrumar? O que é que eu arrumo aqui, mano? O que é que eu tenho que arrumar aqui, velho? O que é que eu tenho que arrumar aqui? O que é que eu arrumo aqui? O tempo acabou. Puta merda. Fizão, olha só que desgraça. Consegui roubar o carro só depois, olha pra puta que pariu, mano. Esse vai ser o primeiro que eu vou buscar. Puta, se o alarme dessa porra disparou, agora que disparou a gente entrega assim mesmo. Agora a gente fica de boa, né? Caralho, caralho, como é que eu capoto essa porra? Que foi nessa porrinha aqui que a gente fracassou, né? Eu sei que tá bom, já já vou tirar eles aí da nossa coisa. Eu passei dois franguinho ali e bom vou buscar lá e já volto. falta um, esse ultimo ai eu vou buscar com vocês que é aquele lá mano ta que pariu, eu odeio isso é uma coisa que eu odeio ah p*** esse outro ta aqui né mano, é o primeiro de todos eu nem peguei ele, deixei ele por ultimo por ele ser o que fica mais perto da garagem ta que pariu a porra abriu mano, não tem como, é muito difícil fazer essa porra rápido deve ser eu que não acostumei com GTA a porra é desse lado aqui mano é do outro lado que pariu só me foda mas ta ai roubamos outro carro finalizamos a missão, ganhamos uns dólares não é ganhamos 50 não ta ganhando quase nada mas ta ganhando dinheiro de michari isso aqui que a gente morreu da outra vez né mano calmo que 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 é isso aqui que que é isso aqui ah tá esse aqui é carro de importação eu não tô de boa tô de boa tô de boa tô na paz bom rapaziada vambora então né mano vamo fazer outra missão vambora tem casa pra comprar né vambora 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 Nosso mano Kenny, fazer mais uma missãozinha pra ele nesse vídeo finalizar né, que descida né, PAU! Aconteceu um acidente de trabalho aqui né, nada demais, e agora a gente vai andar de moto que é difícil pra caralho. Então vambora aqui então começar a ultima missão, mas é a missão dele. Tricks after trade Não conheço esse GTA mano, não conheço nada dele velho. Isso que me deixa puto. E aí E aí E aí Certo E aí Não estou entendendo Eu não entendi, mas eu acho que a gente não gastou dinheiro, acho que aquela quantidade era a quantidade da droga, tá ligado, o valor dela. A unidade morta é só estalinho, caralho! Só estalinho para cravar o coco no carro, filha da puta! Um japonês, traficante! A gente põe cada uma por 20, vai sair por 25 para ele. Ok... Tchau! 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 O que aconteceu? A gente fez uma missão então? bom rapaziada vem para o fim de todilha ok o que que ele quer? entendi camarada, não tenho a gente tem que comprar com ele então ok caralho, a polícia vai confiscar nossas drogas e nossas armas então se a gente for preso? então valeu sai do meu caminho seu pau no cu pronto, está a chiba ok bom mano eu não vou sair, eu vou salvar o jogo o jogo está pedindo para a gente sair mano, eu não vou sair porque eu vou salvar o jogo, eu vou finalizar esse vídeo por aqui então né rapaziada, próximo episódio estamos de volta valeu, falou e fui valeu 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 valeu